O DNN veio aqui hoje na Assembleia Legislativa para tirar o chapéu aos nossos amados e queridos deputados que têm leis criativas. Deputados, queridíssimos deputados, que criou várias leis maravilhosas, então em benefício à sociedade, por exemplo, o dia do abraço, o dia do beijo, o dia da sogra e tem até lei mais absurda ainda. Imagina, um aeroporto para disco voadores. Você já viu disco voador? Será que tem? E nós vamos para a rua para ouvir o que as pessoas têm para falar. Se eles pudessem criar uma lei, qual lei eles criariam? No país de hoje, isso é uma resposta mais difícil, né? Tem que colocar o dia do gerro. Rapaz, eu ia fazer projeto para poder melhorar as ruas dos bairros mais pobres, da periferia, melhorar o transporte, melhorar a saúde, que está um caos. Não é dia do cigarro, nem o dia da sogra, não. A sogra, a pouco, estão se lixando. O que você acha da gente criar o dia do funk? É, mas legal. O dia do funk? É. Qual música você queria ouvir, por exemplo, o dia do funk? Qual música? Canta um pedacinho para nós aí. Mamãe, 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 mamãe. Ora, cidadão, onde é que nós estamos, né? O que o senhor acha do projeto de lei apresentado o dia do abraço? Não acho nada. Ih, cara. A senhora já ouviu falar do dia do abraço? O... Como é a pergunta? Dia do abraço? Eu não. Eu não sei. E o dia do abraço? Ah, é um dia muito bom, né? É todo dia. Tem que abraçar, né? O povo mesmo. Quem sabe a gente pega um couro bom aí e dá uma chegada, né? Quem sabe a gente pega um filezinho, ó, trau, né? Sem futuro. Dá um abraço aqui. Aê! O senhorzinho. Dá um abraço aqui, aê. Pronto. Abraça quem quiser, a hora que quiser. Não precisa ter um dia. Isso aí é para quem não tem o que fazer, né? Que inventa esse tipo de coisa, né? Porque se tivesse o que fazer, eles não inventavam isso. Que tem tanta coisa para fazer e os caras não fazem. Olha, rapaz, a gente chega a um ponto que quase não tem como responder, né? O senhor já viu algum disco voador por aí? Não. Nem um disco sem voar. Disco voador eu nunca vi, não. Mas no aeroporto eu já vi. Lá em Barra do Gás tem uma, né? O senhor já viu algum disco voador? Nem vi, nem quero ver. Estão agradecendo a Deus por a Dilma aumentar o preço do cigarro e o preço da pinga. Quer dizer, querem acabar com a pobreza. Ah, cara. Rapaz, eu acho que eles deveriam se preocupar com outras coisas. Votei no senhor, mas hoje me arrependo, governador. Pelo que o senhor é uma pessoa excelente, mas infelizmente o senhor está deixando o povo de Cuiabá a Deus adorar. Sem futuro. Me concorda, me aguardar a ficha limpa. Como é que vai ficar, hein? Não vai ficar ninguém nesse ano. A votação vai ser curta. Porque se for procurar a todos aqueles de ficha limpa, não vai ficar ninguém. Nós vamos votar naqueles que estão nascendo. Porque os que estão vivendo atualmente, não estão com nada. Estão todos de ficha o quê? Limpa? Será? Haja papel higiênico, hein? Ah, cara. Essa foi a opinião do povo mato-grossense sobre as leis absurdas que os nossos deputados apresentam lá na Assembleia Legislativa. É isso aí. Viu o que o povo falou? Sem futuro. Danada não! Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversa com o urubu. Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversa com o urubu. Fui no mangue, catar lixo, pegar caranguejo, conversa com o urubu.